Bom, agora é minha vez de apresentar. E eu tenho a grata satisfação de convidar aqui para cantar junto comigo meu mano e amigo Joel Mendes. Quanta dor, quanto horror, quanta decepção Até a paz, busca a paz, tá mais escura a escuridão Meu amor, falta amor, falta até o pão Não dá pé, falta fé, eu vou gritar Me tira daqui, meu Deus, me joga para os céus Não aguento esse mundo mal Que mundo cruel Me tira daqui, meu pai Pra perto de ti Atende o meu clamor Me tira daqui Quanta dor, quanto horror, quanta decepção É a paz, busca a paz, tá mais escura a escuridão Meu amor, falta amor, falta até o pão Não dá pé, falta fé, eu vou gritar Me tira daqui, meu Deus, me joga para os céus Não aguento esse mundo mal Que mundo cruel Me tira daqui, meu pai Pra perto de ti Oh, 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 atende o meu clamor Me tira daqui Quanta dor, quanto horror, quanta decepção É a paz, busca a paz, tá mais escura a escuridão Meu amor, meu amor Meu amor, falta amor, falta amor, falta amor Falta amor, falta amor, falta amor Falta amor, falta amor, não dá pé Falta amor, não dá pé, não dá pé Falta fé, eu vou gritar Falta amor, falta amor, falta amor Valeu!